As principais ruas do Barreiro fecharam para permitir a passagem da arruada da CDU. Jerónimo de Sousa foi recebido nesta Praça Comunista como uma verdadeira estrela de cinema. Substância política apenas quando se levantou a questão dos Plano Poupança-Reforma, subscritos por Francisco Louçã. Não tenho PPR, nem sequer qualquer conta poupança. Por razões de ética, por razões da forma de estar na política, não sou capaz de conceber, digamos, a defesa de propostas que vão num sentido e depois praticar num sentido contrário. A campanha da CDU rumou depois a Sesimbra, terra de pescadores. Cada vez menos, lembrou o secretário-geral do PCP. Nós admitimos que o processo de modernização levasse a essa redução, mas o problema de fundo é que a nossa frota, a nossa pesca, não sofreu a modernização, sofreu apenas uma política de abate. Eu tenho um barco que hoje, para dar-te de comer, há família e há aqueles que lá, tenho que andar em matozinhos, para portagens, para portagens, gasolo e outras coisas mais, tenho à volta de 5 mil euros todas as semanas para pagar. Neste almoço com pescadores em Sesimbra, Jerónimo Sousa sentiu-se como peixe dentro de água. A política das pescas entrou pela primeira vez na campanha da CDU e a verdade é que as propostas de Jerónimo Sousa foram aqui no Porto Pesca bem acolhidas. Com a imagem de Ricardo Silva, António Vieira, TVI.